E a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codé Vasp, por meio da Superintendência Regional de Piauí, realizou no município de Simplicio Mendes a entrega da unidade de extração dos produtos da abelha, conhecida como a Casa do Mel. Construída com tecnologia inovadora no estado, a estrutura melhora as condições higiênicas sanitárias em comparação aos moldes convencionais. Montada em contêineres laváveis, a unidade foi destinada à Associação de Pequenos Produtores da Comunidade Betânia, que possui 18 apicultores cadastrados. A entidade trabalha com 900 colmeias, que produzem em média 14 toneladas de produtos por ano. A ação também conta com a entrega de uma centrífuga, uma mesa desoperculadora, duas bandejas para recebimento de melgueiras e dois tanques decantadores. Ao todo foram investidos R$ 160 mil na Casa do Mel e também nos equipamentos.